E volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Olha só, Selena Gomez e Justin Bieber despertam ciúmes em Dona Hailey. Eu sou a única que ficou com você. Recentemente, fontes do Antlawyer disseram que o Justin teria conversado uma hora com Selena Gomez por celular, lá no Canadá, com o celular de um amigo. E a Dona Hailey e Selena estão se seguindo no Instagram após a treta. Vocês viram o que aconteceram, não é? Uma agora seguindo oficialmente a outra, mas de amizade real ali não tem nada. Mas fontes do Delksmoy disseram que Selena e Dona Hailey estão mantendo contato. Pra que exatamente? Ninguém sabe. E o site Radar Online trouxe duas informações exclusivas, dizendo que o casamento de Justin e Dona Hailey estava com problemas de quebra de confiança por conta da treta. A Justin achou que tudo aquilo que estava acontecendo era culpa da Dona Hailey. Não culpou Selena em nenhum momento. A fonte disse ao Radar Online que ele percebeu uma insegurança de Dona Hailey em relação a tudo que se referia a Justin e Selena. O próprio Justin percebeu isso. E a outra informação do Radar Online foi que o Justin estaria pensando em ficar no Canadá mesmo, trabalhando em suas músicas, mas não voltar pra turnê e nem para os holofotes de Los Angeles. O que teria causado ali um conflito no relacionamento dele com Dona Hailey, que todo mundo sabe que adora a fama e a vida dela é em Los Angeles e Nova York. Não é lá em Ontário, no Canadá. Não é em Stratford. Na verdade, Justin mora em Ontário. E então há esse quebra de confiança segundo as informações no relacionamento deles. E olha a Dona Hailey confirmando tudo o que as fontes disseram com uma letra que ela postou da cantora Charlotte Lawrence Body Bag. E olha aí a reação da Dona Hailey, emocionadíssima com a letra dessa canção. Se identificou, né? E a letra dessa canção, que já tem um título assustador, porque Body Bag é saco de corpo de gente morta, ou seja, aquele saco de defunto, e a letra começa dizendo assim Acalme-me com quenta mina. É melhor do que você me segurando. As desculpas de Hollywood não funcionam pra mim. O meu pai acha que você não presta e elas pensam que você é um narcisista. Eles já passaram por tudo isso e se machucaram por mim. Dizendo que existem preocupações e às vezes até conselhos que a Dona Hailey recebe aí pra meio que largar o Justin, hein? E até teve um boato recente aí que ele teria pedido divórcio à Dona Hailey. Não, na verdade foi um primeiro de abril, não teve nenhuma notícia dessa vindo do TMZ. Na verdade a pessoa que deve ter feito isso transformou o Radar Online falando da crise, de confiança pra questão do divórcio no primeiro de abril, mas ainda não é pedido de divórcio não. Mas a letra continua. Ela está no bar Bowery, grande bar que fica em Nova York. Ela gosta de como você toca violão. Espero que ela valha todas as mentiras. Tá falando de outra mulher. Tá falando de alguém que Justin estaria interessado. Poderia até ser uma amante do Justin, que não seria Selena. Mas o restante da letra fala de alguém muito mais profundo na vida de Justin, com muito mais raiz de sentimento do que uma amante. Veja como diz a seguir. Segure-me durante o ataque cardíaco. Se for amor, você vai me amar até o saco do corpo de defunto? Ou seja, até a morte, não é? Se for amor, você vai me amar até a morte? E vocês se lembram que no vestido de Dona Hayley estava, né? Até que a morte nos separe no véu dela, não é? A carinha do Justin de medo do véu da Dona Hayley no casamento dele já dizia tudo, né? E continua dizendo a letra. Ajuda-me com essa dor para que eu volte. Eu vou voltar pra você. Eu sei que as pessoas nunca mudam, mas se for amor, eu vou te amar até meu corpo perecer. Aqui, ela está falando de voltar. Óbvio que Dona Hayley não está separada do Justin, mas dos sentimentos. Pode estar havendo, sim, esse distanciamento, essa separação. A separação nem sempre é física, não é? E aqui, olha que interessante que ela está falando que eu sei que as pessoas nunca mudam. Se for amor, vou te amar até a morte. Olha como ela fala, não só do sentimento dela, mas do Justin também. Ele nunca vai mudar. Lembra que fontes do próprio Radar Online disseram anteriormente que Justin tinha entrado em contato com a Selena em 2020? Do The Sun também disseram, não é? E que Dona Hayley sabia que ele nunca mudaria o sentimento que ele tem por Selena. Que ela sabia que ele a amava. O próprio Justin disse, respondendo àquela fã, que queria continuar com Dona Hayley, que estava super apaixonado. Que era a melhor coisa que tinha acontecido com ele, mas que ele amava a Selena. Sempre a amaria e teria sempre um espaço no seu coração. Vocês se lembram, né? E a letra continua, bote a culpa na sua mania, mas eu sou a única que ficou com você. Sexo, drogas e estádios, aqui no sentido de shows, turnê, não me incomodam. Olha só como está falando de um envolvimento mais profundo. Olha os ciúmes da Selena aí. Porque aqui deixa claro, sexo, drogas e estádios não me incomodam. Tipo, Dona Hayley não liga se Justin tiver uma amante. Isso até comprova fontes do anti-law, dizendo que eles teriam sim um casamento liberal, um relacionamento aberto. O que incomoda, aberto sim, entre o casal, né? Como se fosse o casal liberal, não cada um ficar com quem quiser por conta própria. É diferente o acordo. Mas, veja como diz, ó, não me incomodam. O que incomoda ela? É os sentimentos do Justin pela Selena. Isso, segundo o que Dona Hayley se identifica, se incomoda. E diz, olha, eu sou a única que ficou com você. Nós lembramos do podcast do pastor Judá Smith, onde Dona Hayley joga shades infinitos pra Selena, dizendo que ela jamais abandonaria o Justin no estado que ele estava em 2018, porque ela sugere que Selena fez isso. Eu was in it. Eu made a decision. Eu know for a fact that I have loved this person for a very long time, and now would not be the time to give up on him. Eu just wouldn't do that to him. Imagine abandoning somebody in the middle of the worst time of their life, potentially. I just, I'm not that type of a person. So, I was going to stick it out no matter what the outcome was going to be. It was really hard. I'm so grateful that you did. There were days where I literally was like, I don't know if he's going to be okay. Something like, really deep down inside of me was like, he's going to get through it. I just don't know. I didn't know how long it was going to take. Yeah. That's what I think was the hardest thing. A letra continua, ela está no Barbary, te mostrou o coração dela de papel, coração de papel que significa, não é, na expressão, um coração frágil, sensível, olha só como não é uma simples amante, olha como é alguém que tem uma conexão, o coração dela é frágil e sensível, coração de papel, e diz espero que ela valha todas as suas mentiras, olha aí, o celular não era do Justin, o celular era de um amigo, não é, mas Dona Hailey ficou sabendo e termina dizendo, segure-me, segure-me agora, repetindo alguns outros versos da canção, olha, Dona Hailey não poderia confirmar mais tudo o que foi dito ultimamente. Fica evidente que há uma crise no relacionamento de Justin e Dona Hailey, claro que estão juntos, não é, não estão separados, mas há um distanciamento. Vamos nos acolher mais aqui no Canadá, ficar mais distante dos holofotes de Los Angeles, não é, não se meta mais em treta com Selena, e isso não só deixou o Justin Ball, mas deixou Dona Hailey, porque muita gente falou isso, né, talvez tenha sido o comentário mais repetido durante aquela treta, que é, por que Justin Bieber não defende a esposa dele? Poxa, quantas vezes vocês viram esses comentários, quantas vezes vimos esses comentários, não é? Sabe por quê? Porque ele não tem o que falar da Selena. Todas as mensagens que Selena comentou, não é, no TikTok, respondendo a respeito do sentimento do Justin por ela, eu já comentei aqui dos comentários que Selena fez lá no TikTok, mas o Yahoo dos Estados Unidos transcreveu aquele comentário que Selena disse, isso me fez chorar, obrigada, botou carinha de choro lá no TikTok, e o que aquela TikToker disse na íntegra, olha o que ela disse, ó, será que alguém, porque tipo, podem vocês imaginar o que é passar por uma separação pública com um cara que você amava, tipo, por sete, oito anos, e então dois meses depois ele casa com outra pessoa, então você acaba tendo uma doença crônica, uma doença autoimune, e então você desabafa e diz algumas coisas, então todo mundo vem atrás de você por causa das coisas que você falou, tipo, deve ser muito difícil. Ela falando o direito que Selena tinha de desabafar, e a parte que diz, né, aquele que ela amou durante sete, oito anos, quase uma década, né, e Selena disse que este vídeo a fez chorar, foi um dos comentários de Selena Gomez há semanas atrás. E Selena acabou, não é, aceitando pelo politicamente correto toda a narrativa de Dona Hailey, e quis botar tudo no pacote de bullying, ameaça, todas as críticas, mas incluindo essa que essa Tik Tok fez, e que Selena assinou embaixo, lá no Tik Tok, colocar tudo isso como se fosse bullying, ameaça. Selena, infelizmente, comprou essa narrativa da Dona Hailey, que generalizava as críticas, como eu comentei nos vídeos anteriores, né, Dona Hailey fazendo aquele escudo em volta dela para não receber críticas em relação às verdades que Selena Gomez estava falando, mas a aproximação de Dona Hailey com Selena mexeu com o Justin, ele não se manifestou publicamente, mas saiu mexido com tudo aquilo, e abalando claramente aí o relacionamento de Dona Hailey com ele, mas Dona Hailey diz, ó, eu sou a única que ficou com você, é verdade, né, isso é verdade, mas não só ficou com ele, mas já perseguia, né, como amante, desde o tempo que ele estava com Selena Gomez. Então, ela ficar com o Justin, ela coloca na cabeça do Justin, não é, fazendo ele acreditar, como ela fez no podcast do Pastor Judá Smith, que foi uma caridade que ela fez por ele, quando, na verdade, três dias após ele ter dado um tempo, ele e Selena, ela estava estacionando o carro atrás da Lamborghini dele na igreja. Um dos exemplos da obsessão. Dona Hailey realizou um sonho de casar com o ídolo dela. Para ela não foi caridade nenhuma, foi a realização de um sonho. Deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho